Vamos falar um pouquinho hoje sobre progressão na carreira, na saúde. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre você que é técnico em enfermagem e está fazendo faculdade. Você que está buscando aí a sua graduação. Qual que é a vantagem de ser técnico de enfermagem e fazer a graduação? E qual que é a desvantagem? Eu tenho... Eu tenho embasamento para falar sobre isso com você, porque eu fui técnico de enfermagem, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fiz o curso de técnico de enfermagem e fiz a graduação. Sou enfermeiro há 17 anos. Vai fazer 17 anos agora. Eu formei em 2007, pessoal. Naquela época, é lógico que a empregabilidade era um pouco mais fácil. Mas eu posso falar para você com toda certeza sobre a minha visão, qual que é a vantagem e a desvantagem de você, sendo técnico de enfermagem, fazer a graduação de enfermeiro. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu quero abrir o meu coração e ser bem sincero com você. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero te dizer é que para quem é técnico de enfermagem, acaba tendo já a vivência lá no hospital. Você tem a vivência de como atender um paciente com infarto agudo do miocárdio. Você tem a vivência de como atender um paciente com edema agudo de pulmão. Você tem a vivência de atender uma parada cardiorrespiratória. Vivência aos protocolos. E isso te ajuda muito, mas muito mesmo. Porém, você não tem a teoria, todo embasamento teórico que o enfermeiro é formado. Nós sabemos que alguns cursos técnicos nem anatomia tem. Eu falo isso porque eu sou professor de curso técnico. Então alguns cursos técnicos têm pouca anatomia, pouca farmacologia. E nós vamos estudar muito na faculdade de enfermagem anatomia, farmacologia. Nós vamos estudar várias coisas que nós não aprendemos no curso técnico em enfermagem. Então se você é um técnico de enfermagem, a primeira coisa que você precisa fazer é dar muito valor na sua graduação. Estude. Não pense que você sabe tudo. Porque quando eu comecei a faculdade eu achava que eu sabia tudo. Porque o meu embasamento como técnico de enfermagem foi um curso muito bom, gente. De verdade. Eu fiz o curso em 2000... Eu terminei em 2003 e já entrei na faculdade em 2004. No finalzinho de 2003 eu terminei. Em 2004 eu já iniciei a faculdade. Eu fiz pelo SENAC o meu curso técnico. E foi um ótimo curso. Eu tive um ótimo embasamento. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá eu percebi que teoria, embasamento teórico eu não tinha. Eu sabia muito bem fazer várias técnicas. Naquela época que eu fiz o curso técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem ele passava a sonda vesical de demora, sonda vesical de alívio, sonda nasogástrica. Então o técnico de enfermagem ele tinha muita autonomia. Só não passava a sonda nas enteral e também não fazia a coleta de gasometria. Mas várias coisas ali eu acabei aprendendo no curso técnico. Porém eu sabia a parte técnica. Eu não sabia a parte teórica. Eu não sabia, por exemplo, o que era o ciclo de Krebs. Eu não sabia, por exemplo, o que era a biofísica. Eu não tinha nenhuma noção disso. A farmacologia, na forma que nós aprendemos na faculdade. Parasitologia, microbiologia. Então são vários conteúdos, várias matérias que a gente não aprende no curso técnico. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que você, pelo menos a parte técnica, você aprende bem. E você começa a aprender também a parte de trabalhar no meio da equipe. Você sendo técnico de enfermagem, você já começa a observar os conflitos. Você já começa a observar como o seu enfermeiro lidera a equipe. E se você for uma pessoa observadora, sendo técnico de enfermagem, fazendo uma graduação, isso vai te ajudar muito mesmo. Mas agora, nós temos um porém. Por que muitos técnicos de enfermagem não conseguem emprego como enfermeiro? Entra aquele ponto que eu disse pra você. Muitos acabam subestimando a teoria que nós precisamos aprender como enfermeiro. Muitos acabam subestimando a liderança. Gente, o enfermeiro, ele precisa saber liderar. Não basta apenas ele saber técnicas. Não basta apenas ele saber passar uma sonda nas literal, coletar uma gasometria. O enfermeiro, ele precisa saber liderar. E muitos de nós, quando somos técnicos de enfermagem, e passamos a exercer a profissão de enfermeiro, acabamos a ter muita dificuldade na liderança. Eu falo por mim, nós acabamos tendo muita dificuldade em liderar a equipe, gente. E se você é técnico de enfermagem e está fazendo graduação, estude muito sobre liderança. Você vai precisar saber liderar a equipe, liderar os conflitos. Você vai precisar saber delegar. Muitos que são técnicos de enfermagem, quando passam a ser enfermeiros, eles têm muita dificuldade em delegar. Acabam fazendo o serviço ao invés de delegar. Quando eu falo de delegar, não estou falando para você ficar mandando e desmandando. Não é isso. É saber delegar na hora correta. Delegar aquilo que é do técnico e aquilo que é seu. Saber delegar na hora correta. Eu não estou falando para você ser um enfermezo, ficar só na mesa mandando. Não. Saber delegar e dividir a equipe da maneira justa e da forma correta. Então, muitos de nós que somos técnicos de enfermagem e fazemos graduação, temos dificuldade em liderar. Então, se você está fazendo graduação e é técnico, comece a estudar um pouquinho sobre liderança, comece a fazer cursos de liderança, leia livros sobre liderança. Muitos dos enfermeiros que eram técnicos de enfermagem, acabam exagerando. Eu já vi isso. Eu falo com toda sinceridade. Eu não estou desmerecendo os meus colegas enfermeiros. Mas muitos aí que formam, que eram técnicos e passam a ser enfermeiros, acabam pisando na bola com a equipe de enfermagem, acabam muitas vezes pisando nos técnicos. E não é para ser assim. Nós que já tivemos do outro lado, nós precisamos ter a empatia de saber o que os técnicos carregam, o que eles passam, quais são as frustrações, qual é a carga de trabalho que o técnico de enfermagem tem. Nós precisamos saber entender isso. Por quê? Porque eu e você já tivemos do outro lado. Nós já fomos técnicos de enfermagem. Então, nós sabemos o quanto que o técnico de enfermagem é descriminalizado, o quanto que o técnico de enfermagem tem uma sobrecarga de trabalho muito grande sobre ele. Então, nós precisamos saber entender como é o trabalho do técnico de enfermagem. E também entender quais são as dores que o técnico de enfermagem tem. É muito importante isso. Então, existem vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, eu vejo muitas vantagens. Eu vejo mais vantagens do que desvantagens você sendo técnico de enfermagem e fazendo uma graduação. Com certeza, você sai muito, sim, na frente de quem entrou na faculdade cru e nunca foi um auxiliar de enfermagem, nunca foi um técnico de enfermagem, nunca teve a vivência do ambiente hospitalar. Quando você é técnico de enfermagem e faz graduação, você já tem uma grande vantagem da vivência do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar não é um ambiente comum. Não é um ambiente fácil. É um ambiente, gente, difícil. E para você liderar em um ambiente desse, eu chego até a comparar que o ambiente hospitalar, dependendo do setor que você trabalhar, por exemplo, se você trabalhar numa emergência de um grande hospital, é um ambiente de guerra, literalmente. Um ambiente de guerra. E você já sabendo vivenciar esse ambiente, vai te ajudar muito. Agora, você que não é técnico de enfermagem e está fazendo graduação, estude, busque. Na aula de semiologia e semiotécnica, olha, faça muita prática, busque muito, porque vai ser muito necessário. Você vai sair com um grande embasamento científico, teórico, mas com pouco embasamento técnico, porque o enfermeiro acaba, muitas vezes, fazendo alguma técnica. Técnico de enfermagem adora testar enfermeiro. Por exemplo, o técnico de enfermagem não conseguiu funcionar V, ele chama o enfermeiro. E se eu sou um enfermeiro recém-formado, com certeza, se o técnico de enfermagem que trabalha lá faz 10 anos, eu que sou recém-formado, eu não vou conseguir funcionar como ele funciona. E isso não vai me tornar um enfermeiro ruim. Vai me tornar um enfermeiro que ainda não tem a experiência. Então, você formou, começou a trabalhar, faça muitas técnicas mesmo, para você ir pegando experiência, pulsone bastante, passa a sonda vesical, sonda nas enteral, encoste num técnico de confiança, absorva o conhecimento técnico que ele tem para você, porque isso vai te ajudar muito. Mas depois que você estiver bom, não pise nesse técnico. Não esqueça daqueles que um dia estendeu as mãos para você. Se eu sou um ótimo enfermeiro hoje, eu devo muito à equipe técnica que trabalhou comigo. Pessoal, quem faz um grande enfermeiro é a equipe. Se você tiver uma equipe boa, com certeza você será um enfermeiro bom. E lembrando que a equipe é reflexo do enfermeiro que lidera ela. Se a sua equipe é ruim, você precisa começar a analisar como tem sido a sua liderança. Agora, para fechar esse vídeo, eu quero dizer sim, na minha opinião, você que é técnico de enfermagem e faz graduação, você tem uma grande vantagem. Mas muitos acabam tendo dificuldade de arrumar emprego. Sabe por quê? Porque não encaram a teoria da forma que tem que ser encarada. E muitos acabam não estudando sobre liderança. Você, a partir do momento que você terminou a sua graduação e você é enfermeiro, você precisa se comportar como enfermeiro. Para que assim você possa exercer aí a sua tão sonhada graduação. Aquilo que você ralou, lutou para conquistar. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Pode comentar muito aqui. Comente aí. Você que era técnico e hoje é enfermeiro. Você que é técnico e está fazendo graduação. E você que é técnico e ainda vai fazer a sua graduação. Eu apoio muito mesmo que você busque aí fazer a sua graduação de enfermagem. E quem não quer fazer graduação, é feliz como técnico, está tudo bem. Existem vários técnicos de enfermagem que não querem graduação de enfermagem. Assim como tem vários enfermeiros que não querem medicina, que é o meu caso. Então, seja feliz da forma que você escolheu viver. Seja feliz na profissão que você escolheu atuar. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu quero dizer para vocês que eu quero deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso de preparo e administração de medicamento. É um curso com mais de 30 vídeos. No final, você pega um certificado de 80 horas. E esse curso é para quem? É para quem formou, para quem está formando, para quem está estagiando e está com muita dificuldade no preparo e na administração de medicamento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso para você. Tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.